Oh, menina O jeito que cê dança alucina Esbanjando pura melanina Esse teu bronzeado é fatal Chá, brinço, nós dois Joga a mãozinha pra cima Vai que cola da gente se amarrar O teu corpo do meu, nós dois envolvidos Por um desejo, matando a seja Enquanto rolar aquele beijo Vai que cola da gente se perder Num tempo sem saída, sei lá Pode ser pra valer Vai que cola da gente se amarrar Oh, menina Oh, menina O jeito que cê dança alucina Esbanjando pura melanina Esse teu bronzeado é fatal Chá, brinço, nós dois Tira o pé no chão, salvador Vai que cola da gente se amarrar Vai que cola da gente se amarrar Vai que cola da gente se amarrar O teu corpo do meu, nós dois envolvidos Por um desejo, matando a seja Enquanto rolar aquele beijo Vai que cola da gente se perder E um tempo sem saída E um tempo sem saída, sei lá Pode ser pra valer Vai que cola da gente se amarr Oh, 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 oh Na, 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 na Na, 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 na Maverick Studio Vai que cola da gente se amarrar Vai que cola da gente se amarrar Muita cor, muito menos desenvolvidos Por um desejo, matando a sede Enquanto rola aquele beijo Vai que cola da gente se perder Num beijo sem saída, sei lá Pode ser pra valer Vai que cola da gente se amar Na, 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 na